Na vertente da educação, o Instituto de Tecnologia de Dili e o Instituto de Negócios graduaram esta segunda-feira 830 finalistas em diversas áreas. Na cerimônia de graduação aos 354 finalistas, o reitor do Instituto de Tecnologia de Dili pede aos finalistas que implementem as ciências adquiridas a fim de desenvolver o país. O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, promete continuar a apoiar as instituições superiores privadas de modo a reforçar o processo de desenvolvimento. A graduada Domingues Ressurreição promete materializar as ciências aprendidas para servir o povo e o país. Aos 354 finalistas são dos cursos de Engenharia, Petróleo, Gestão de Negócio e Hospitalidade. Já o Instituto de Negócio graduou, por outro lado, 480 finalistas nas áreas de Economia, Negócio, Hospitalidade, Turismo e o curso de Mistrado. O reitor Pedro Ximénez pediu aos graduados que implementassem as ciências adquiridas para desenvolverem o país. O secretário de Estado da Arte e Cultura, Teófilo Caldas, depositou a confiança nos graduados para servir o país. José Araújo e Cidália Doutel, na reportagem.